Vou torcer para que a minha previsão esteja errada. Eu acho, um pouco por intuição e um pouco praticando axômetro, que mais um ano nós veremos o internacional vibrando com as desgraças do Grêmio e o Grêmio com as desgraças do Internacional. O Internacional vibrou quando o Grêmio ficou fora do gauchão, perdendo a semifinal para o Novo Hamburgo, sendo eliminado pelo Novo Hamburgo. O Grêmio vibrou depois com o Internacional perdendo na final para o mesmo Novo Hamburgo. O tombo do Inter foi maior, por isso a gozação maior. Do jeito que a coisa está agora, o máximo que nós podemos ter nesta temporada é o Internacional voltando para a Série A, o máximo. Porque este Grêmio não vai muito longe na Libertadores, esse Internacional não deve passar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Temos aí uma Superliga, o Liga, o Primeira Liga, que não vale rigorosamente nada. E o que eu acho é que a dupla granal vai caindo aqui, caindo ali, e um vai gozar do outro, e nenhum vai levar nada, e mais uma vez os dois vão morrer abraçados no final da temporada. É o que eu acho. Os três grandes, três grandes, venceram. Galo venceu em Minas, o Regional. Flamengo, no Rio, Coríntios e São Paulo. Aqui, nem isso nós tivemos. O Noia, com o time untado às frestas, com folha de menos de 200 mil, levou o Caneco para ver aonde nós estamos pontualmente. Ou se melhora o futebol gaúcho, que já deu de reino no Brasil, vai continuar a reboque. Bom final de semana a todos.